Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma pipa gigante Ou pelo menos tentar fazer, se você tá assistindo esse vídeo é porque deu certo Se você quiser aparecer no próximo vídeo galera, responda esse desafio aqui nos comentários Se você acertar o desafio e deixar seu like, você aparece no próximo vídeo E o desafio do vídeo anterior galera, muitos acharam que era de janeiro a resposta J de janeiro, só que o mês acaba em dezembro, então a resposta era nenhuma Porque não tem mais nenhum mês após dezembro Quem acertou foi Christian Kawan, parabéns Christian Kawan por terem acertado Se você quiser aparecer no próximo vídeo, responda esse desafio aqui e deixa o like Já comecei a fazer a marcação aqui, como a base eu vou usar cano de PVC Aqui tem um de 20 milímetros mais fininho e aqui tem um de 25 Mas eu acho que ele dá certo, ele tá bem maleável, mas acho que dá certo E eu vou dividir aqui na metade e começar a prender com essa linha aqui ó Que é a linha de pedreiro Linha que pedreiro usa pra trabalhar eu acho Vou terminar de marcar aqui e fazer a parte que eu volto Eu só vou por aqui passar a linha aqui por dentro, amarra aqui e é isso aí Já volto quando tiver terminado A linha de pedreiro usa pra trabalhar eu acho que é isso aí o final time is now, the final time to bow, but I will knock it down, for you can't force me now, awakening is clear, I could show you how whatever I was going to in front of the camera, never too bad, the view I guess it's good, now we have room, so I'm waiting to see if I can't do this, but I'm Kristy there's a two wils and some of those are grosses here's the cut that I'll give you a little light, even if I'm afraid of it, I'm making this the answer, I'm going to remove the name, we're going to remove the name of the rabiola, we have about 8 meters, I think it is better we're going to do 12 I'm going to do this Aí Gilberto tá gravando. Quanto senão dá, véi? Não sei lá, pô. É uma salta. Ó, já tá cortando, já tá cortando. Aí não, véi. Sai daí, editor ruim. Tá bom aqui? Vai te soltando. Ele solta quantos senão mais ou menos? Não sei, véi. Dá um monte. Aí agora você dá um laço aqui, ó. Tipo, amarra essa parte. Entendeu? Passa por dentro? Isso. A gente tinha prendido uma colinha de pedreiro aqui, só que acabou estourando. Esse lado aqui estourou aqui em cima também. Agora a gente vai amarrar de novo. Se ficar fraco, o jeito vai se amarrar com a corda ali, ó. Corda de 3mm. Explique aí, cara, por que que aconteceu isso? Não sei. Coloca a outra linha aí, a chilena. Coloca a chilena na safada. Galera, nós vamos usar essa pipa aqui com a linha que corta, pra tentar cortar essa pipa aqui no ar, essa grandona. Mas é depois. Galera, ela tá puxando muito bem. A gente vai gostar de saltar, ela tá envergando muito. Não tá usando, pô. Vai ficar muito grande, véi. Ai. Ai, galerinha. A gente agora vai buscar aqui a câmera. e fui buscar a escada ali. E a pipa já tá ali, ó. Quase fui pro chão. Tem um cara ali fazendo a pipa pra gente cortar outra. Ela já tá pronta pra ser testada. E agora vai começar o primeiro teste. Seja o que Deus quiser, eu acho que ela vai quebrar. Mas a gente refaz de novo. E a rabiola ficou muito curta e eu esqueci de fazer outra. Então a gente vai tentar soltar com essa daqui. E a gente prender um saco de arroz. De cimento aqui no fundo. Pra ficar mais pesado. Pronto, galera. Já posicionei ali a pipa. Agora ele vai levantar. Só vou puxar. A gente vai tentar levantar pela primeira vez. Vai, vai. Ei, vai quebrar, vai. Tá presa em cima. Vai, vai, vai. Meu Deus, deu certo, galera. Ela vai perder. Como é que faz a pela virar pro outro lado, pô? Dá retão. Vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ajuda aqui, seu alto. Que vai? Quebrou, quebrou o cano. Quebrou o cano. Vai, vai. Sobe de novo. Quebrou, quebrou. Ih, caiu no espinho, velho. Tem algum bicho morto aqui. Tá fedendo. Ou é você? Ah, velho. Se eu tivesse colocado uma linha na frente pra ela não dobrar tudo pra trás. Agora eu precisava de outro pedaço de cano pra poder amarrar um no outro. Quebrou o cano. Não vou mais buscar outro cano pra colocar lá. A gente quebrou esse pau aqui. Agora a gente vai tentar colar lá com fita. O problema é que ele é mais pesado de um lado, né? Mas não tem problema. Bota lá que tá pedendo. Verdade. Eu acho melhor amarrar aqui, ó. Amarrar aqui. Dá um nó primeiro filézão. Aí depois dá um nó lá na ponta. Aí depois enrola o que sobra. Primeiro dá um nó lá com o pedaço que sobrou ali fora. Deixa eu dar um nó lá. Vai enrolar aqui, pô. É bom que não deixa ele escapar nem que seja pro povo. Agora a gente vai testar se alguém chilena é capaz de cortar a cota que a gente tá soltando a pipa grande. Pera aí, pera aí. Vem aí, corta muito rápido. Corta aqui, vai. Vai, vai. Passar direto no meu dedo. Segura lá. Pera aí, faz assim, faz assim, faz assim. Cuidado pra não passar no meu dedo. É muito forte. Mas no ar ela não vai conseguir passar certinho num lugar só pra cortar. Maria, vou cortar o seu dedo assim, pô. Sai ruim de mira. Esse passa no outro. Passa aqui pra ver se corta. Eita, cortou a cabeça. Pera aí, pera aí. Olha esse pedaço que ele vai cair. É pequeno, pô. Aqui tem mais. Pera aí, eu tenho que precisar. Cabelo ruim desse que já corta, era onde? Pera aí, pera aí. Ei, vai cortar não. Muito, muito, muito. Olha aqui. Ficou um buraco? Eita, pô. É sério? Ficou um buraco mesmo? Ficou, meu. Tá zoando. Ficou um buraco. Ah não, velho. Eu falei pra você pegar pouco. Eu tô zoando, velho. Ah, eu achei que ficou sério, velho. Agora vamos pro test drive 2. Olha o poste. Ah é. Voou! Voou! Vem comprando um buraco. De comprando você. Vem comprando você. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Ah não, velho. Deixa ela aí, deixa. Ah não, velho. quebrou quebrou já quebrou quebrou envergamos a varita do meio que tava entortando galera agora a gente vai tentar testar assim solta o queimou 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 ai velho queimou minha mão a viver a gente tinha rasgado vai dar uma queimadona aqui velho a corda puxou de vez muito forte certo não tá dando muito mas o primeiro teste deu bom ela subiu tudo bem que ela caiu pro lado por causa que tava pendendo mas agora não tá indo mais não eu já tenho um jeito agora vai voar certeza olha aí grava para você ver se essa aqui não é a solução você pega aqui né pedaço da corda e faz assim bosta é isso você quebrou minha pipa eu quero outra viu ela não quebrou 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 ela assim assim ó assim ó assim ó é a minha cabeça dói tirou na ponte velho não rasgue nem a ponte galera deu certo e não deu foi bom pelo menos eu lavo a primeira vez espero muito que você tenha gostado deixa o like aqui e participe desse desafio que você aparecer no próximo vídeo é isso e valeu é nóis e aí e aí